Sonhar com faca, significado que significa sonhar com faca, meu senhor de luz. Sonhar com faca significa que você poderá se desentender com alguém muito próximo. Se uma mulher sonhou com faca, ainda tem um significado nada muito animador. Por quê? É presságio, sim, de união não muito feliz ou algum trabalho penoso que ela venha fazer. Meu senhor de luz, vou falar para você alguns significados aqui rápido de sonhar com faca para que você tenha uma noção, tá bom? Facas vistas ou usadas em sonho levam a muitas interpretações que serão adequadas às circunstâncias. Faca de cozinha, por exemplo, é indício de sérias preocupações. Se você sonhou com faca de churrasco, haverá mudanças em sua vida amorosa. Sonhou com faca de mesa? Maior estabilidade em sua relação profissional. Faca de peixe, participe de todos os eventos sociais, o resultado será muito bom. Faca de açougueiro, muita sorte em sua vida. Faca afiada? Luta profissional, com vitória. Faca cega? Prenúncio de trabalho árduo. Faca quebrada? Prenúncio de amores fracassados. Faca enferrujada? Previna, se possível, o desentendimento em família. Faca suja? Não fique preso a conceitos antigos. Se você viu muitas facas em sonho, o conselho é para que você evite brigas de rua. Cuidado! Caso em sonho você tenha ferido alguém com a faca, saiba que será desafiada a desenvolver um novo projeto. Mas se você matou alguém com a faca, é bom prevenir isso e contra possíveis desajustes financeiros. Meu ser de luz, no entanto, se você ficou ferido após um ataque de alguém que portava uma faca em seu sonho, o aviso é para que se preocupe. Sim, se preocupe. Muito. Para se acalmar, assim evitará problemas futuros ou em breve. Todavia, morrer em consequência de um ataque de faca é a certeza de vitória contra adversários no uniforme. Então, se você morreu, vai ganhar. Afiar uma faca em sonho é advertência contra traição no trabalho, meu ser de luz. Eu vou falar uma coisa para você rápido aqui. Se caso, eu falei um monte de significado agora para você. Se caso, ficou com uma dúvida, deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Eu vou responder todo mundo. Para isso, se inscreva no canal, faça sua pergunta abaixo. Escreva os detalhes do seu sonho. Quem foi? Onde você estava? Quem você estava? Seu pai? Seu mãe? Qual foi o tipo de sonho? Eu vou responder todo mundo. Inscreva no canal, faz a pergunta. O YouTube me avisa, eu respondo você. Você fica feliz e eu te ajudo, meu ser de luz. Vem comigo! Lembrando você, meu ser de luz, sonhar com faca é um dos sonhos que mais... Mais tratam de ameaça e de desentendimentos entre pessoas próximas a você. O que por si só já é um aviso para que você sempre se mantenha longe de problemas. Principalmente para que aprenda a se conter diante de provocações. Atenção! Sonhar com faca é um sonho de aviso. Por isso, tenha atenção ao sonhar com faca. Seja bom ou seja ruim a interpretação. Sonhar que vê uma faca significado. Você sonhou que está vendo uma faca? A princípio, ver uma faca significa desentendimento com alguém muito querido. Seja da família ou do seu circo de amizade. É fundamental que você preste atenção ao que faz. Evitando aborrecimentos bobos e totalmente desnecessários. Que não vão servir para nada, além de azedar a relação com pessoas que você gosta muito. Atenção! Sonhar que vê uma faca significa um abalo no seu relacionamento com pessoas bastante próximas. Você pode controlar isso e não deixar que desentendimentos atrapalhem uma vida de convivência. Faça algumas reconsiderações. Evite entrar em discussões por coisas fúteis, sem futuro. E use a sua sabedoria para não deixar a negatividade entrar pela porta da frente do seu relacionamento. Você sabe como manter a paz e a segurança na sua vida? Você soube até hoje? Só siga em frente. Para mais detalhes, deixe nos comentários como foi exatamente o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.